É isso aí a mão, família, é a mão, é a mão, jogador do Barcelona, é a mão, jogamos o foco, eu vou olhar no olho de quem não tá com a mão pra cima, hein, tia, vai, já, geral com a mão pra cima, assim, ó, fiz a prova do Enem pra passar na faculdade, mas eu não passei nem na lota de corte, fiquei no bonde, que eu não vim pra batalhar, eu vim pra passar na da onde, batalha da norte, ô, 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 bata ele, caralho, 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 bata ele, tia. Esse é o momento onde o poeta chega aqui no palco, na energia eu me concentro, eu penso, por isso que eu pedi pra começar, mas não pra te atacar necessariamente, não vai ser sangue, eu só pedi pra me expressar, se isso aqui é poesia, eu vou expressar meu sentimento, se não tem batida, eu vou valorizar meus batimentos, mas você não me entendeu que nessa estrada percorrida, eu perdi tanta vida, eu bati meu coração e hoje eu vou arrancar o seu, eu não quero fazer isso de uma forma natural ou verbal, como se você soubesse o que eu queria te dizer, o que eu quero fazer é uma coisa que eu nem vi, eu sou uma coisa que eu não li, um livro que eu ainda vou escrever. E aí, vai deixar, tio, falou um bolão. E aí? Ó, eu não vou deixar esse elemento levar meu coração, não, pera, vou deixar assim, porque eu sempre mudo de opinião, eu acho que, às vezes a gente tem que ajudar quem tá no fundo do poço, e um homem de lata precisa mais de um coração do que um homem de carne e osso, eu não quero meu coração que só me trouxe problema, tipo assim, não só com a Senna, ou então com a Morena, tipo assim, lembrando lá da Rua Lorena, eu via coisas tão grandes, mas sentimentalmente tão pequenas, meu coração, ele parece o beat que não tá tocando, mas vocês estão ouvindo, pois isso é o movimento, disseram que ele só serve pra pulsar sangue, eu desculpo quem disse isso, pois não sabe o valor do coração que bombeia sentimentos. Eu acho que batalha bonita, jurados em 3, 2, 1, 3 vozes para Tonhão, Tonhão levando o primeiro round, mas antes de ser perdido, quem também não começa, e tudo que vai, volta! Puxa aí, vai, puxa, alto, hein? E Dê Gov, roda cultural, acha que é gangue, Dê Gov, crescer, acha que é gangue, Dê Gov, norte do topo, acha que é gangue, A Bica muitoback, esperança, acha que é gangue, Dê Gov, roda cultural, acha que é gangue, o que vai, volta! Amizade, desculpa a repetição, mas eu vou ter que continuar falando sobre meu coração, porque, na batalha da Norte eu tenho que aproveitar meu espaço de fala e eu tenho que falar sobre um bagulho que às vezes é o que me cala. Imagina, eu sou só um elemento que rima, que fala, que sente Por fora parece um monstro, uma criança inocente Sabe quem eu sou? Eu sou igual a tu Tu já assistiu Monstros S.A., uma carcaça de monstro por fora Por dentro eu sou abu, tá ligado, elemento? Eu abro as portas que tenho, eu observo o que eu faço pra melhorar meu desempenho E é a primeira vez que eu rimo dessa forma Não ordenho, eu me empenho Pois sei lá, vai que eu melhoro no ano que vem Irmão, o fato de eu querer arrancar o seu coração Não quer dizer que eu não tenho também É que o meu coração já me deu tanta dor Eu quero arrancar o seu porque a dor que eu senti eu não desejo pra mais ninguém Mas se você me entender Se você ver que a minha poesia também é bem linda Você é um monto por fora, por dentro você é abu Eu sou univir por fora e por dentro eu não sei, não me conheci ainda Mas quando eu me conhecer eu vou me encontrar, eu vou me enxergar Eu sei que o fracasso chegou pra mim como pra você também já chegou Por isso que eu falo que a minha função aqui não é me achar Mas errado não é aquele cara que se acha É o cara que nunca se procurou Terceiro! 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 Jurados em 3, 2, 1... Terceiro! Raul de Nali! Quem começa? Livre começa! É bate e volta? É bate e volta! Dois metros de cada! Mão pra cima família! Mão de geral! Pra cima! E vai! Deixa aí! Essa é a história de um anão que te chamava Fafumou da erva fina e pegou uma brisa forte Ficou loucau e disse que encontrou um paraíso E na fachará tava escrito o quê? Batalha da Norte! Ô! 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 Batalha de caralho! Batalha de caralho! Isso é norte caralho! Isso é norte caralho! Ô! 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 Batalha não é só sobre quem fala a verdade Mas também ela não é só sobre quem mente Você viu que eu falei de coração e eles gritaram bastante É sobre gerar identificação E eu me sinto JP, parece que eles entendem como a gente sente É sobre o coração que a gente fala, é duas rimas como se fosse duas balas Por isso que eu tô falando demais, eu cansei de encher minha mão de calo Agora eu vim pra calar quem nos cala Eu não Eu sou um poeta que escreveria uma bênção pra abençoar o capeta A minha mão nunca vai ter chegado de ter calo porque eu sei o peso da minha caneta Claro que eu falo como a gente se sente, eu sei que eu me sinto como eu me sinto Eu me sinto mano underground tentando chegar lá no topo que é o mainstream Mas eu sempre encontro um labirinto Eu também me encontrei em um labirinto E a saída, você acredita, tava escrita em improviso Por isso que eu falei que eu tenho crença, tenho rima e inteligência E eu não joguei fora, não agi com a prepotência, eu agi com a inteligência Aliás, eu preciso disso Se o assunto é sobre o JP, irmão, você não sabe de onde eu venho E você não sabe de onde meu rap tem vindo Mas eu sei que você é um moleque do gueto, assim como eu sou um moleque de preto E ver o gueto fazendo dinheiro é muito lindo Mas, tipo assim, ao observar a forma que as vezes o gueto faz dinheiro me dói tanto Porque as vezes os caras estão vendendo uma droga, tá dinheiro no bolso, mas a mãe tá em prantos Então, nem sempre é tão lindo ver o gueto fazendo dinheiro Eu prefiro ver o gueto em cima do palco ganhando porra nenhuma e demonstrando o sentimento verdadeiro O jeito que o gueto faz dinheiro nem sempre é tão bonito, mas mesmo assim a gente não pode viver de farsa A feiura não tá na forma onde o mano de preto faz seu dinheiro É ver como os manos brancos não querem que ele faça Porque a sujeira na verdade é um vacilão Que não fez a rima, não passou, não foi na comunidade Feio é aquele cara que pega um oitão, é aquele cara que tá com canetão de terno bonitão tirando oportunidade Eu conheci um mano que me levou pra batalha O nome dele é Miguel, ele cumpriu o papel Uma vez ele falou assim Tonhão, se tu cola na batalha e tu demonstra teu coração É basicamente tu caminhar numa escada que leva ao céu E eu sei que ele que me ensinou a fazer isso aqui Hoje você conhece o menorzinho que sonha Mas eu também investi nesse cara assim Um cara branco, ele um cara preto, ele era traficante Um dia eu comprei maconha Um dia você comprou maconha Um dia eu já vendi um espeto Também fui pro céu brincando de amarelinha Até ver o mano com uma peita azul caneta deixando o sangue vermelho O chão vermelho Ou então, podia falar que ele tava vermelho mas Eu não seria tão sagaz Porque vermelho era só uma gota Tinha muito mais gente O som não tava só vermelho, tava preto demais Tinha assim ó, uma poça de sangue Eles falaram, caminha elemento, segue teu trama Fizeram eu colocar todo meu sangue pra fazer um tapete vermelho E me enganaram vendendo a calçada da fama Aquela que eu não queria, meu sangue não se esvazia E eu tenho a minha mácula Ainda bem que eles tomarão o meu sangue Que eu vou tomar de volta O Tonhão virou o Drácula Pureza hein Só rima de arrepiar a alma Jurados em 3, 2, 1 3 votos Tonhão Tonhão passando pra próxima Muito bom Aplausos